Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação e análise psicoportamental da linguagem silenciosa e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto de análise, sim! E eu aconselho fortemente, aprenda a linguagem silenciosa, não só pra ficar analisando a vida dos outros, mas pra você aplicar na tua vida, nos teus negócios. Você pode, e eu já tenho centenas, milhares de alunos que aplicam em vendas, aplicam em liderança, aplicam em negociação, aplicam nas suas anamneses, nas suas clínicas, ou seja, médicos, dentistas, fisioterapeutas, personagens, pessoas que atendem pessoas, professores. Ontem mesmo eu fui abordado por uma moça lá em Guararema, ela disse, Ricardo, eu estava ali almoçando, e ela falou assim, olha, você não tem ideia o quanto que eu uso a linguagem silenciosa com os meus alunos, eu sou professora, então a linguagem silenciosa está na tua vida, está na minha vida, está na vida de todo mundo, você pode tanto deixar de perder dinheiro, quanto também proteger a sua autoestima, a sua vida, os seus relacionamentos mais pessoais, mais íntimos, por isso que eu te aconselho, você a participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, entre em nãomitapramim.com.br barra evento, ou aqui no primeiro link fixado, tem o link pra você saber como vai ser esse 5º Congresso que está batendo na porta, já lembra? Eu comecei a avisar faz 6 meses e os ingressos estão acabando, então se prepara, quem sabe a gente se encontra ao vivo aqui em São Paulo, passando um dia inteiro, aprendendo a linguagem silenciosa, os principais fundamentos para o seu primeiro passo, para o início da tua jornada. E hoje vamos analisar quem, 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 quem? Mariana Saad. É a bola da vez dos canceladores? Sim, toda semana sempre tem alguém sendo cancelado, né? Ou cancelada. E quem é Mariana Saad? Ela é uma youtuber, é uma influencer, é uma maquiadora muito famosa aqui no Brasil, ela atua desde quando ela tinha 16 anos, agora ela está com 29, já fez trabalhos para as principais marcas de cosméticos do Brasil e do mundo, extremamente respeitada, ela ensina, ela tem ali várias pessoas que a seguem, gostam dela, gostam do trabalho dela. Então ela não nasceu ontem, ela não é uma pessoa sem experiência, não é uma pessoa aventureira e depois de todo esse tempo, ela agora lançou a marca dela. Inclusive, vou te falar, um vídeo de lançamento que poucas vezes eu vi em produtos, tanto dentro quanto fora do Brasil. De verdade, uma fotografia, uma imagem, uma iluminação da campanha é de altíssima qualidade, é uma campanha muito bem feita, o filme de lançamento e, olha, excepcional, excepcional é o que eu vi ali e eu estou dizendo da plástica, da linguagem silenciosa. Eu não estou aqui nem falando nem da Mariana e nem do que Procó que aconteceu. Eu estou falando realmente daquele lançamento e a gente tem que valorizar empresários brasileiros que colocam essa quantidade de grana, de carinho, de atenção nesse mercado aqui. Por mais que teve críticas, por mais que muito provavelmente ela tenha errado mesmo, talvez numa fera ali, numa fã de botar antes do Natal, de inaugurar a Mascavo, que é a marca dela, enfim, ela talvez poderia ter previsto algumas coisas que poderiam acontecer. Então, o que aconteceu? Ela lança essa Mascavo e parece, eu entendo pouquíssimo de maquiagem, eu não estou aqui para analisar maquiagem. Se você quer que eu seja um expert de maquiagem, já para aqui o vídeo, pula e vai fazer outra coisa. Vai assistir o Agostinho Fernandes, ok? Agostinho Fernandes, Odifo. Vai lá, assiste ele ou assiste qualquer outra pessoa. Cariba Kini, lembra quando eu analisei a Cariba Kini, que ela entrou no Quiprocó Trabalhista ali e tal? Vai assistir, ela também vai. Vai assistir a Virgínia, vai, vai para cima, vai para baixo, vai para onde você quiser, criatura. Agora, eu estou falando da linguagem, eu estou falando de negócio, estou falando de empreendedorismo. Tanto é que eu tenho um programa, chama SOS Empreendedor na Jovem Pan, que toda terça-feira, de madrugada, você pode assistir na televisão ou às 10 horas no YouTube. E quando a gente fala de negócio, aí o buraco é mais embaixo. Aí vocês podem cobrar de mim sim, porque eu sou empreendedor há 35 anos. Aí diz seu manjo. De negócio, de abrir negócio, já abri vários negócios, já reiniciei outros tantos negócios, já fiz parcerias, já fiz o que você possa... Já quebrei, já ganhei muito dinheiro, já quebrei de novo, já ganhei muito dinheiro de novo. E sempre estou estudando, sou cogitado para dar mentorias no Brasil e no mundo sobre a linguagem silenciosa das vendas. Vou estar agora, agora, daqui a pouquinho lá em Florianópolis, falando para o mercado condominial lá da Porter, falando com mais de 3 mil pessoas sobre venda, a linguagem silenciosa das vendas, a linguagem silenciosa dentro dos condomínios. Então, não me queira ser um expert de maquiagem, mas eu manjo muito de negócio. Isso eu tenho uma carreira de mais de 3 décadas. E aí, o que acontece com Mariana Sade? Ela lança a empresa dela, né, de maquiagem aí, a Mascavo, e as pessoas falaram assim, pô, peraí, você lançou sem tacolinha completa? Isso é um racismo, porque faltou as bases mais escuras, os contornos mais escuros para pele preta, pele preta retinta e tal, e não sei o quê. Apesar que eu, depois eu vou mostrar aqui para vocês, eu até vi umas bases, eu como leigo, algumas bases para pele morena. Porque no Brasil, meu amigo, se você tirar os branquinhos e o leite, se você tirar os ruivos, são bem pouquinhos ali, água e salsicha, né, e tal. Ah, em água de salsicha você está sendo pejorativo. Não, eu acho lindo, pessoal. Minha esposa, inclusive, era ruiva. Agora que ela vai mudando, vai ficando mais loirinha, agora está mais não sei o quê, mas é, cara, água de salsicha, cheia de pintinha, cheia de sarda, entendeu? Se você tirar essa galera, cara, eu acho que 60%, 70% da população tem pele morena, né? A minha pele mesmo, se eu for ver, eu não sou branco, leite. Eu tenho uma pelinha aqui, mais castanhinha ali, né? Tipo assim, um café com leite, bem cheio de leite. Eu não posso falar assim, cara, eu sou branco sem pôr. Eu sou um branco retinto, né? Um branco calçado. O que é o preto retinto? É o preto calçado. Aquele que é preto, 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 preto. Passou na fila do preto umas cinco vezes. Ai, meu Deus, você está sendo racista. Não, eu estou brincando. Assim como eu falo que a minha esposa passou na fila das pintas cinco vezes, porque ela tem um monte de pinta. Então eu falo assim, ah, você passou cinco vezes. Quem tem boca? Que nem a minha boca. Testa. Eu passei na fila da testa umas cinco vezes, meu amigo. Só eu queria ter testa, porra. Então tem que explicar, porque o meu público é maduro. Mas os binários devem estar aqui já. Ai, misógino. Ai, racista. Ai, homofóbico. Ai. Calma, criatura. Calma, pequeno gafanhoto. A vida não é binária, ok? Não é porque você escolheu um lado. Tudo que o outro lado faz é lixo. Não pode, né? Enfim. E pelo que eu vi ali, para o início, para você começar uma empresa, porque ela está começando essa empresa, né? Pessoal, acho que é fácil você abrir um CNPJ, né? É fácil fazer, enfiar dinheiro infinito ali para criar todos os produtos. Eu tive rede de loja, tanto de surf como de calçado. Amiguinho, amiguinha, você não consegue comprar tudo que você quer. Você não consegue comprar todas as cores que você quer do calçado, mesmo tendo ali a cartela. Você não consegue comprar todos os números, cara. Se você comprar tudo para todo mundo, você quebra. Simples assim. Uma loja é como uma geladeira. Se você botar todos os alimentos possíveis para agradar todo mundo, vai estragar. Por quê? Porque o dia a dia, o arroz com feijão é o que sai, é o que consome. Ah, mas você tem gente que gosta de brócolis. Você tem gente que gosta de aspargo. Tem? Mas qual é a quantidade? Porque quando a gente fala de negócio, a gente não está falando simplesmente de público. A gente está falando que tem que gerar receita, tem que gerar a coisa, tem que ficar saudável para aí sim você começar cada vez mais expandir e ter mais variedade de produtos. Mas vamos ver aqui como ela se sai nesse pedido de desculpas. Porque ela disse, nossa, eu poderia ter esperado um pouco mais e tal, não sei o quê. Talvez esse foi o grande erro dela. Mercadologicamente, eu não sei se tem tantos pretos retintos assim, ou pessoas pretas com uma tonalidade muito mais escura, que vai caber nesse primeiro lançamento no quesito mercadológico. Eu não estou falando de quesito de inclusão, e depois a gente vai falar sobre inclusão também, mas no quesito de pertencimento da marca, ou no quesito de, nossa, você ignorou uma parcela que é extremamente esquecida. Como eu vi algumas youtubers de maquiagem falando, às vezes você se esquece. E não é que se esquece. Vamos lá também. Imagina que tem uma marca internacional que ela atende o leste europeu. Quantas pessoas morenas, não estou dizendo nem negra, tendo o leste europeu. Se eu estou falando de uma marca, de repente, indiana, se eu estou falando de uma marca chinesa, se eu estou falando de uma marca japonesa, você acha que as tonalidades de pele vão ser iguais? Do indiano para o chinês, para o japonês, para o americano? Então, muitas vezes, as marcas fazem por ser o principal mercado. E elas não estão nem aí. Mas é assim, não estão nem aí para um outro público. Por quê? Porque não é o foco do mercado dela. Não é o foco daquilo que ela está querendo como marca, como saída de produto. Vocês entenderam? Então, muita gente começou a falar sobre maquiagem, e eu acho perfeito. Mas muita gente que não sabe absolutamente nada sobre mercado, e aí começou a achar que é fácil você produzir tudo com todas as cores, com todas as paletas, com toda a situação. Não existe dinheiro infinito. Quer dizer, alguns políticos aí têm dinheiro infinito, porque o dinheiro não é deles, então ele enfia a mão ali e vai criando taxa, vai gastando, porque o dinheiro não é deles mesmo. Vai, pega aqui, pega ali, vai acolar, vai que vai, porque o dinheiro é infinito ali. Mas numa situação de gente normal, o dinheiro não é infinito, cara. Não é infinito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Como é que foi essa situação? Não tinha nenhuma cor, não tinha nenhuma base, não tinha nenhum contorno que contemplasse pelo menos a pele morena, não estou a dizer a pele negra, ou a negra retinto, mas a pele morena não tinha. Pelo que eu vi, eu como leigo, parece que tinha. Tinha bastante ali, numa situação que contemplaria bastante público. 100% do público? Não. Até porque, como eu disse, é quase impossível você fazer isso caso você não tenha dinheiro infinito. Ou que talvez você, como eu disse, em algumas situações não é o seu público. Como eu disse, o norte europeu, será que tem tanta gente que vai consumir? Ou, na Índia, será que na Índia, você acha que na Índia, onde todo mundo ali é extremamente moreno, vai sair muita maquiagem e contorno para a pele extremamente clara? Não vai, cara. Não vai. Então, você vai entrar muito, vai encontrar, é igual o Japão, China, que ele tem a pele mais amarelada. Você acha que você vai encontrar mais variações para a pele morena na China, no Japão? Provavelmente não. E vice-versa. Você entendeu? Assim como, sei lá, na África, nos países africanos, principalmente, sei lá, da do Equador para baixo ali, muito provavelmente, nas lojas, você não vai encontrar muita maquiagem para peles brancas, para peles nórdicas. Você não vai encontrar uma gama de variação. Por quê? Porque o público, na maioria, vão ser morenos, negros e retintos. Simples assim. Da mesma coisa que você não vai encontrar na África uma grande quantidade ali para peles brancas e moreno, claro, você não vai encontrar a inversa. Ah, mas o Brasil é... Eu concordo. O Brasil, se a gente tirar os extremos, tira o preto retinto, tira o branquinho, como é que chama lá, o branquinho, o copo de leite, cara, 80% é moreno, bicho. Então, tem que tomar cuidado também com essa situação, porque também... Bom, depois eu vou falar mais no final. Vamos para... Tem gente que fala, ah, mas que introdução longa. É para você entender todo o contexto e não só pegar o binário, porque o binário está... É contra favor. Está passando pano ou está cancelando? Se você acha que aqui é um canal, que você vai ser simples de entender, que você vai abrir o canal, o vídeo e vai falar assim, ele é contra favor, ele está cancelando ou ele está absolvendo? Não é aqui. Por isso que é bom ter até essa introdução mais detalhada sobre o assunto, até porque não é todo mundo que está sabendo sobre o que está acontecendo e você tira os curiosos. Vai para lá, curioso. Não estou nem aí para você. Eu quero as pessoas que querem se aprofundar sobre o tema. Aqui a gente vai se aprofundar sobre o tema. Então, beba água, beba muita água e vamos discutir esse tema de uma maneira mais abrangente. Beba água. Ah, Itacali Play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, com análises mais profundas e não se jogando para ver qual é a hashtag que está mais poderosa. O que estão acontecendo? Estão batendo muito nela ou estão absolvendo ela? Agora, vamos pegar a hashtag que mais tem gente, porque daí a gente vai na trilha do bonde, né? Uhul, vamos ali. Aqui não é isso. Você quer uma análise mais profunda? Então, fique aqui, porque aqui você vai ter sempre um contexto, contextualização. Ninguém é brigado a saber o que está acontecendo. Tem muita gente que está assistindo isso fora do Brasil. Então, o que você faz para continuar recebendo esse tipo de material? Primeiro, inscreva-se no canal. É importantíssimo você se inscrever no canal e observar se você realmente está inscrito no canal. Depois, para você receber as notificações, você precisa clicar em notificações, que é o sininho. Só que depois de 1.7 milhão, o YouTube não vai mandar notificação para todo mundo. Não vai. Ele só vai mandar para aqueles que realmente se engajam aqui no canal. Mostram que estão assistindo. Como é que eu faço para mostrar que eu estou assistindo? Dê o like nesse vídeo e todos os outros que você assistiu aqui no canal e comente alguma coisa. Deixe aqui a sua opinião. Opinião é livre. Aqui ainda a opinião é livre. Pode colocar o que você quiser, criatura. Beleza? Feito isso, algumas vezes aí sim o YouTube vai priorizar o envio dos novos vídeos e dos vídeos mais relevantes aqui do canal para você. Deixa eu botar aqui o meu fone de ouvido e vamos ver aqui Mariana Sade. Lembrando que a gente vai analisar tudo. A linguagem silenciosa não se resume às microexpressões. Muita gente já aprendeu isso, outras ainda estão começando a aprender. São sete aspectos e um deles é o rito da mensagem, que eu achei interessante o rito da mensagem dela aqui. Vamos lá. Com vocês, Mariana Sade. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês pós-lançamento da Mascavo. Eu achei ela tranquila, eu achei ela concisa, precisa e cirúrgica. Ela está bem tranquila. Está triste, está triste, está receosa, mas eu achei ela tranquila. Está num momento relax, gostei dessa composição, ela está numa sala. Não gostei da posição da câmera, isso dá um pouco o ar de arrogância, porque ela está olhando de cima para baixo. Ela deveria ter colocado a câmera na altura dos olhos, ficaria melhor numa situação dessa. Gostei da composição de cores, gostei da composição do quadro, de como ela captou ali a imagem dela. Mas vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. De coração aberto. Está vendo isso? Está ansiosa, está com receio e está triste, mas está concisa naquilo que ela acredita. Vamos lá. Porque eu sei que existe uma grande dor. Você vê que quando ela fala que existe uma grande dor, aí ela toca o nariz duas vezes, inclusive. Eu não sei se ela acredita muito nisso, não. Eu acho que isso aí é mais movimento de lacração de internet do que realmente as pessoas que curtem o trabalho dela e curtem esse lançamento. Eu não sei se isso realmente é uma resposta da... É isso a cabecinha dela pensando. Se é uma resposta do meu público, aquele que realmente vai consumir, aquele que vai... Porque são produtos top, 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 economicamente não vai ser popular. Isso é uma coisa que as pessoas também não entendem, né? Ah, inclusão é para todo mundo. Não. Você tem restaurantes populares, assim como você tem restaurantes medianos, assim como você tem alta gastronomia. E são para públicos diferentes e está tudo bem. Você tem carros populares, você tem carros medianos, você tem carros de alto luxo que vão ter públicos diferentes. Isso não quer dizer que não é uma marca inclusiva. Isso está dizendo que o target, ou seja, aquele público tem um público direcionado. Nenhuma aqui igual canal. Esse canal não é para todo mundo e não é para agradar todo mundo. Tem gente que não vai gostar e está tudo bem. Tem gente que não suporta esse tipo de análise e está tudo bem. Você entendeu? Tem gente que quer me censurar e eu não vou me censurar. E está tudo bem. Então vai sair daqui. Tem gente que vai fazer assim. Ah, decepção. 3, 2, 1, saindo do canal. E está tudo bem. Quem está perdendo a pessoa? Não eu. Porque eu vou continuar ensinando de graça. Eu vou continuar mostrando isso daqui. Agora, se a pessoa não quiser aprender, é dela. E ela tem todo o direito de não querer aprender de graça. Simples assim. Então tem que tomar cuidado. Então, quando ela toca o nariz duas vezes... Vamos ver de novo isso aqui. Vamos lá. De coração aberto, porque eu sei que existe uma grande dor. É, toca o nariz duas vezes de novo. Eu sei que existe uma grande dor. Ela não está acreditando muito que existe essa grande dor. Talvez seja um grande movimento de haters de internet, de pessoas que querem causar e não a grande massa. A gente vai ver isso daqui para frente. Se realmente o público dela entende o que está acontecendo ou realmente tipo... Ah, não. Você é imperdoável. Nós queríamos que o lançamento fosse com todas as cores possíveis e imagináveis. Vamos lá. Será que houve essa frustração, entendeu? Da grande maioria ou a grande maioria comprou essa ideia do lançamento e que depois os outros produtos, as outras paletas vão sendo adicionadas mercadologicamente dentro do projeto que eles se proporam a fazer. Ou seja, você coloca as cores que mais saem, que mais tem saída. Não sei se as cores que mais saem estão realmente dentro do... Não entendo de paleta, mas qualquer empresa é assim. Qualquer empresa é assim. Quer ver uma que foi assim? Decorcolos. Decorcolos lançou um único produto. Era monoproduto. Por quê? Porque é o que ele precisava fazer. Aí depois foi... Aquela borracha, aquela tinta emborrachada lá do Léo, lá do Decorcolos, só tinha uma cor. Hoje tem umas quatro, cinco, seis cores. Ou seja, você acha que as pessoas não gostariam de ter quatro, cinco, seis cores? Gostariam. Mas quando você lança, você lança aquela cor que você acredita que vai ser bom para a maioria das pessoas. Mas vai agradar todas as pessoas? Não. Vai agradar todos os consumidores? Não. E é assim. É assim que as coisas andam. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu sinto muita culpa e eu vim aqui para assumir todas as minhas responsabilidades. Eu entendo que quando eu lancei a Mascavo e eu não incluí nesse momento... Esse vídeo está invertido, tá? Toda a cartela de peles negras e retintas, eu falei... Olha lá. Aí ela colocou especificamente, eu não incluí todas as cartelas de negras e retintas. Ou seja, são aquelas peles mais escuras. São das mulheres pretas e preta preta, tá, pessoal? Porque é o seguinte, hoje também está banalizado, né? Você vê o Dino. O Dino, a primeira vez que ele se candidata, ele botou na ficha lá. Eu sou branco. Estou branquinho de marré de cima. Aí depois, na outra eleição, o Dino, que agora é lá do STF. Ah, eu sou pardo. Eu sou pardo. Agora, para o STF, ele botou que era negro. Então, você entendeu? Não esse divaneio, que é até um desrespeito para quem é preto, preto, preto mesmo. Porque agora todo mundo acorda de manhã e fala... Ah, eu sou preto. Ah, eu sou preto. Não, não é preto, não. Você não é preto. Você é moreno. Você é pardo. Você entendeu? Aí ele fica... Ah, não, eu sou preto. Então, calma lá, companheiro. Você entendeu? Vamos colocar de fato. Ela colocou, olha, para as peles pretas e preto retinto, que é aquele preto calçado, aquele preto bem pretinho mesmo. Ela, de repente, não colocou na cartela dela. Minha opinião mercadológica do público que ela atende. Deveria lançar, nem que fosse com poucas tonalidades, sei lá, se tem alguma variação? Deveria. 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 Talvez nem com uma produção muito grande, mas isso, se eu estou dizendo, se a curva normal de saída, de demanda, permite, porque senão ela ia pagar esse preço, como ela está pagando. Vocês entenderam? Foi uma decisão mercadológica que, de repente, por não a parte estrutura de lançamento de demanda, oferta e demanda, mas pela lacração, entendeu? Pelas pessoas que vão achar o pelo em ovo, como já estão achando nesse vídeo aqui. Para ter certeza de, ah, mas você disse isso. Aí dá aquele recortinho para, ah, mas, hater, vocês são bem-vindos. Por favor, continue escrevendo aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho até uma oração para o hater. Então, por favor, continue aqui comigo. Não vá embora, não. Fique aqui. Por favor. Vocês dão ânimo para os debates e tudo mais. Vamos lá. Atenção. Ela está, ela está tranquila. Ela está tranquila. A ideia realmente era essa, como ela falou. Errei. A ideia realmente não era lançar toda a paleta. Era para lançar e depois vir trazendo as outras cores. Até porque ela está começando nesse mercado, pelo que eu entendo. Ela está acabando de lançar. Não dá para querer a mesma coisa dela como uma, como eles dizem, uma Sephora. Uma, qualquer outra. Mary Kay. Mary Kay, por exemplo. Que é até uma, como é que chama? Acho que Mary Kay é marketing multinível. Mary Kay e tal. Pô, não é a mesma coisa, né, cara? Está começando a parada. Vamos lá. O próprio é lá atrás, que eu imaginei que um dia eu pudesse ter oportunidade. Não existia outra coisa senão... Paiô, paiô é também ou não? Paiô é? Paiô, paiô. Coti, Coti. Será que tem todas essas gamas aí? O Divo, o Divo. Lá, a casa do Divo, lá do Agostinho Fernandes. Não a inclusão. Fazer com que todas as pessoas... Deixa eu ouvir da inclusão aqui. Vamos ver o que ela fala da inclusão. Não existia outra coisa senão a inclusão. Fazer com que todas as pessoas se sentissem representadas. E eu errei muito em não... Isso é muito difícil, como eu disse. Você não produz... Eu estou falando de forma mercadológica, tá? Não de forma ideológica ou de forma social. Porque socialmente é uma coisa você falar em inclusão, em participação, representatividade. É uma coisa. Agora, quando você fala de uma situação mercadológica... Cara, você vai aqui na... Lá no SOS, o quanto eu atendi nos últimos meses meninas que estavam focadas em produtos para mulheres pretas. Então, elas não são inclusivas com as brancas? Elas não são inclusivas com as ruivas? Elas não são inclusivas para asiáticas? Elas não são inclusivas para muçulmanas? Não. Porque o mercado delas era para mulheres pretas. Teve um lá que fazia chinelo só com cores de países africanos. Ah, mas ele não fazia de asiático? Não. Ele não fazia de países árabes? Não. Ele não fazia de países latinos? Não. Ele só fazia de cores das bandeiras e da cultura de países africanos. É inclusivo? Não. Então, isso é algo ruim? Porque ele não quer vender para os outros públicos? Ele não quer representar os outros públicos? Não. É nicho de mercado. Então, você tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de mercadologicamente, alguma coisa... É nicho de mercado. É a mesma coisa que o cara... Eu só vou vender cerveja. Mas quem toma vinho? Cara, eu só quero vender cerveja. Eu não quero vender vinho. Ou o cara que só vende cachaça. Ah, mas eu não tomo cachaça. Então, você não vai me servir? Não, eu não vou servir. Eu só tomo cachaça. Mas, Ricardo, aqui é uma paleta de cores para mulheres, mulheres brasileiras, tal, tal, tal. É isso que eu estou dizendo. Qual que é o grande mercado hoje para começar? Qual que é o grande mercado hoje para começar? Vamos lá. Mesma coisa um bar. Vamos falar um bar aí, multimarca e que venda bebidas variadas. Você acha que ele vai ter mais marcas de cerveja, mais marcas de whisky, mais marcas de cachaça ou mais marcas de vinho? Muito provavelmente ele vai ter mais marcas de cerveja. É melhor ele ter muitas marcas de cerveja, talvez nenhuma de cachaça, talvez nenhuma de tequila, talvez nenhuma de bagaceira, por exemplo. Bagaceira. Eu nunca vi bagaceira na maioria dos bares que eu já frequentei. E é um destilado português. E aí? Pisco. Dificilmente eu vejo pisco, que é um destilado da América Latina. Entendeu? Então, como é que faz? É a mesma coisa. Mercadologicamente, principalmente quando você está abrindo, não vai ser inclusivo. Não vai ser diversidade. Cara, é isso que às vezes a pessoa fala, mas eu quero trabalhar com todas as... Beleza, mas abrindo um mercado, expondo um mercado, você entende isso? Agora, se ela não tivesse por uma opção, aí as pessoas poderiam até falar, porra, eu não me sinto representado com essa marca. Não vou consumir porque eu não me sinto representado. Essa marca não me contempla. Você entendeu? E aí o mercado, como eu disse, existem várias marcas, como eu já atendi das meninas lá, que só faziam para mulheres pretas, ou o cara que só fazia chinelo com a representatividade africana, e estava tudo bem. Assim como eu tenho aqui na Galeria do Rock, aqui em São Paulo, ali na... Eu não sei se ali é o primeiro ou o zero ali, tem muitas cabeleireiras especializadas em cabelo afro. Então, se for uma loira lá e falar assim, ah, eu quero fazer mechas californianas, elas vão falar, não, aqui não, aqui você não vai fazer. Então, não quer uma diversidade, não quer a inclusão da loirinha, quer fazer umas mechas californianas, ela fala assim, cara, não é o meu mercado. O meu mercado é fazer para mulheres negras, para cabelos com afro, né? E aí, como é que faz? Entendeu? Então, tem que tomar cuidado quando quer se colocar racismo em tudo. Porque eu vi pessoas dizendo o seguinte, é uma marca racista, é uma marca como é mais claro. Pô, peraí, ela pode ter errado mercadologicamente, agora acusar ela e a marca como sendo uma marca racista. Vocês estão entendendo esse prólogo que eu quis chegar para mostrar que quando você pensa mercadologicamente, é uma coisa. Você se negar a fazer, é outra, e também não tem problema nenhum. Assim como o cara falou que só vai fazer chinelo com bandeiras africanas, e das cores e da cultura, inclusive. Não só bandeira, mas da cultura de cada país. Assim como as mulheres que foram fazer empreendedorismo para mulheres pretas. Para mim, está tudo bem, desde que as pessoas entendam qual que é o foco de cada um. Agora, dizer que isso é racismo? Agora, dizer que mercadologicamente ela é racista porque ela não incluiu na abertura da marca toda a palheta de cores? Mas, entende? Então, a gente tem que expandir e outra. Eu não consigo fechar também toda a questão aqui, porque isso aqui não é um TCC e nem uma explanação única e fatal e concisa e determinante da questão. Aqui é um recorte da questão. Porque as pessoas acham também que uma análise de YouTube vai ser toda a questão. E não é. É um recorte da questão. Vamos lá. Esperar que a cartela desse produto fosse, desses produtos fossem desenvolvidas de forma completa. Olha lá, aí ela fala, talvez eu tenha errado por causa disso. Podia ter esperado um pouco mais, porque talvez o pessoal ia me cobrar e tal. Então, podia ter um pouco mais de... Aí estava talvez esperando o final de ano, aproveitar as compras de final de ano e quis lançar com aquilo que elas já tinham. Aquilo que, de repente, tem mais demanda. Vamos lá. Eu estou fazendo com as bases, os corretivos que eu ainda não lancei e tomei a decisão errada de lançar. Isso não é para aparecer nenhuma justificativa. Não, mas deve ter sido isso mesmo, como eu falei. Deve ter sido isso. Vamos acelerar para aproveitar o final do ano. Mas é para dizer que eu reconheço que eu falei muito com vocês. Eu estava enganada. Acho que parte de mim achava que estava fazendo as coisas certas. Tristeza, tristeza. Bastante tristeza. Boca para baixo. Puxando para a lateral, para baixo. Sobrancelhas ao centro. Por mais que tenha Botox aqui, a gente consegue ver pela pálpebra. Está vendo? A pálpebra é mais caída aqui do que aqui. Está vendo? Ela cria mais uma ondinha aqui do que aqui. E aqui a gente vê um pouquinho de indo ao centro. Boca até caiu um pouco mais aqui. Isso é tristeza. Olha lá, de novo. Opa! Deu para ver bastante tristeza aqui. Tristeza. Na loucura de tantas decisões que é preciso para lançar uma empresa. E como tudo... Diálogo interno. Tudo na vida, tudo tem suas causas, seus efeitos. E eu acho que essa situação não é diferente. Mas eu estou aqui para me comprometer com o meu trabalho. Para a entrega desse portfólio inclusivo. Que a marca tem que ter. E é essa responsabilidade que eu quero assumir. Eu também sei que esse acontecimento... Você viu que ela está muito decisiva nisso. Você viu que até o movimento da mão foi exatamente igual ao movimento das sílabas tônicas que ela estava dizendo, né? Ele não é só um detalhe. Eu sei que ele fala sobre a minha responsabilidade. Mas ele revela também o meu propósito. E eu queria dizer que ele não faz sentido se não existir representatividade. E se não atender todas vocês sem exceção. Eu estou vendo isso como uma... Que é difícil para o caramba. Como eu falo, atender toda a gama de pele, atender toda... Isso eu falo em todos os extremos, tá? Você ter toda a coleção de, como ela falou, de corretivos, de base, de contorno, isso, aquilo, outro, e blá, 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 e blushes, e sombras e tal. Que contemple todas as pessoas. Primeiro, é inviável. Cara, você tem asiáticos, você tem nórticos, você tem indianos, que tem uma pele, inclusive, super característica. Você tem leste europeu, você tem... Só que todas elas estão aqui no Brasil. Todas essas mulheres estão aqui. E aí? Vai contemplar todas elas? As chinesas também? É difícil. Então, falar que assim, vamos contemplar, não vai. Vai contemplar dentro do espectro mercadológico que sai. Ah, mas negro tem muito no Brasil. Tem mesmo. Negro retinto? Também tem. Só que eu vou te falar, muito provavelmente, talvez tenha marcas até com muita mais variedade. Talvez até com o propósito. Até com o propósito. Eu lembro da Ikezaki, eu lembro que tinha uma marca que era só pra cabelo afro. Provavelmente aquela marca não tá nem aí pra cabelo loiro, pra cabelo da textura loira, pra cabelos com as tinturas loiras. E tá tudo bem. Por quê? Porque os caras focaram toda uma gama de tratamento pro cabelo afro, cara. Entende? De novo, talvez tenham marcas que sejam até mais botando as fichas ali. Eu vi muito isso no Shark Tank também, né? Quando as pessoas falam assim, ai, nós vamos fazer, vender somente para o público X. Aí os caras falam assim, cara, você vai morrer de fome. Se você for morrer, vai só pro público X. Ou fizeram tão cauda longa, né? Que é o Chris Anderson, né? Pra quem não leu o livro, cauda longa. Às vezes é tão cauda longa que mercadologicamente fica inviável. Então, do mesmo jeito que você não consegue atender a todas, quando você também faz muito foco numa cauda longa, ou seja, num público em específico, também mercadologicamente você não sobrevive, não. Vamos lá. Raras exceções. Uma chance de virada na minha história, consequentemente na minha empresa, na minha vida como empresária, como um grande aprendizado. Porque eu acho que são nesses momentos que o nosso caráter é testado, é revelado. De novo, surpresa. Às vezes a vida ensina a gente de um jeito muito duro. Olha, engoleu seco, tristeza. Ela viu que foi uma porrada, bateu fora. Imagina, né? Você tá todo espectacular. Falta 10 dias, falta uns 5 dias. É amanhã. Aí lança a campanha, aí porrada em cima de porrada, né? Aí é isso que dá, né? Vamos lá. E eu queria muito conseguir conquistar a confiança de vocês e mostrar que eu sou capaz de escutar, que eu sou uma pessoa passível de erros, que eu sou capaz de mudar, de agir. Esse é o legado que eu quero construir. É um legado de responsabilidade, de acolhimento, de inclusão. Ela tá com o storytelling bem conciso. Parece que ela tá falando de coração aberto mesmo. Não vejo ela com frases prontas, clichês. Não vejo ela buscando bullet points, ou seja, marcadores, como muitas vezes fazem, pra quando vai fazer uma declaração pública. E falando enquanto marca, agora o nosso portfólio é extenso, vai receber uma grande variedade de produtos, de cores e de tonalidades, e tonalidades diferentes. Pronto, cobrem ela a partir daqui agora. Empresa é assim. Você abre construindo avião durante o voo. Você acha que é fácil mesmo abrir uma empresa com tudo funcionando perfeitamente? É impossível. É impossível. Vão sim atender a nossa população diversa aqui no Brasil. Então é por isso que eu tô trabalhando fortemente todos os dias, pra conseguir atender essa diversidade o quanto antes. Existe também, acho que um lado da... Ela mesmo, você viu que ela deu uma respirada funda, fez um agregador de tempo, porque ela sabe que ela não vai conseguir atender todas as mulheres. Ponto. A complexidade da empresa, a parte produtiva, etc. É isso aí, complexidade da empresa, a parte produtiva. Você viu que depois ela já deu... Aí já começou a falar, cara, eu sei que vai ser impossível. Todos os desafios que qualquer marca vive. A gente vai ter ondas agora de chegadas de produtos entre dezembro e até o primeiro trimestre de início do ano que vem, de 2025. Mas eu queria que vocês soubessem que eu vim aqui pra garantir que todas as tonalidades serão feitas e eu quero reforçar o nosso... De novo, todas dentro da probabilidade no mercado brasileiro que dá lucro. Não espere que vão ser todas as mulheres que aqui vivem no Brasil. Nosso compromisso como marca e como sociedade também. Eu vi todos os vídeos, eu li todas as críticas e eu quero trabalhar pra que essa marca represente todo mundo e seja um lugar de acolhimento e de conforto pra todo mundo. Pra cada uma de vocês que me seguem aqui há tanto tempo. Eu acho que eu só cheguei até aqui por conta da credibilidade que vocês me dão. Geste apaziguadores ali com as mãos. Acho, não tenho certeza, a gente tá construindo essa história juntas. É por isso que eu tô disposta a aprender como ser humano. Um ser humano... Quase pedindo uma clemência, né? Tá se colocando ali entre o tronco e a câmera, a mãozinha ali na clemência. ...conciente, construir esse novo capítulo, onde a diversidade seja a base do meu trabalho, pra que esse erro não aconteça mais. E, ao mesmo tempo, eu também queria agradecer por vocês estarem aqui comigo, porque acho que são nesses momentos difíceis que a gente tem, a oportunidade. Deu uma desmontada agora, já deu todo o recado. Agora vai falar com outro público. Ela tava falando com o público que tava atacando ela. Agora vai falar com o público, provavelmente, que recebeu ela e agasalhou ela. Vamos lá. De melhorar, né? Sem dúvida nenhuma, essa situação, ela já tá me transformando. E eu queria pedir pra que vocês dessem... Gessa apaziguador, você vê como ela tá fazendo carinha nela mesma. Aqui, ó. Um voto de confiança pra Mascavo, pra que eu possa mostrar esse trabalho tão especial. Tá mais calma, você vê que ela tá largando os dedos aqui, ela já tá falando com outro tipo de pessoa agora. Pra mim, e pra que a gente possa construir essa marca juntas. É... Obrigada. Vocês são fonte de inspiração. É isso mesmo, ela tá falando com outras pessoas agora. Primeiro ela falou com os haters, agora ela tá falando com o público dela. Diária pra mim. E eu quero continuar aprendendo sempre, reparando os meus erros, recalculando a rota quantas vezes for preciso. Empresa é assim, viu? Não vai achando que você vai acertar todas, não. É que nem eu falo, empresário que fala que acertou tudo, em todas as... Tá mentindo... Não é nem tá mentindo ou... Tá mentindo. Isso não existe, tá? Você vai errar muito se você vai empreender, se você for empresário, se você for abrir uma empresa, você vai errar muito. Muitas vezes a gente faz correção de rota direto. Mas tendo todo o meu... Assinando todo o meu compromisso e minha responsabilidade com vocês. Obrigada por me acolherem. Ela meteu até uma linguinha pra fora ali, porque ela sabe que ela não vai conseguir agregar todo mundo. Mas tendo todo o meu... Assinando todo o meu compromisso e minha responsabilidade. Assinando todo o meu compromisso, fechou dos olhos de forma mais abundante. Com vocês. E meteu a linguinha ali pra fora, né? A linguinha. Que ela sabe que ela não vai conseguir agradar a todos, cara. Obrigada por me acolher. Foi forte ali na parte sinestésica, na parte das emoções, né? O olhar aqui pra baixo. No caso aqui, é a direita dela, tá? Porque esse vídeo tá invertido. Lerem. Falou de acolhimento, falou de sensações. E a gente vai seguir firme juntos nessa. Contem com o meu compromisso, tá? Contem com o meu trabalho. Beijo. É isso aí. É o que empresário tem que passar. Empresário, em qualquer parte do mundo, toma burduado de tudo quanto é lado. Enfim. E é mais uma. E agora a gente tem mais essa camada da lacração. De ficar já falando que a marca era racista. Que a marca só contemplava as peles brancas e tal. Poxa vida. Eu até a Ellen já mostrou. Pedi pra ela mostrar um pouco, né? Passando ali. Ela pode passar até um pouco de novo aqui. E eu acho que contempla bastante pele morena também. Né? Que é, cara, como eu disse, pelo menos 75% da população do Brasil tem uma pele morena. Tem uma pele que não é o branco extremo e também não é o preto retinto. Então não adianta você falar que você vai, né? Pegar esses dois extremos e colocar a produção igual. É que nem é sapato. Mesma coisa. O sapato feminino vai do 33 ao 39. Você não vai comprar igual o número 33 e o 39 pelo 36 e 37. Jamais. Jamais. E se você tá começando uma loja, você nem compra o 33 e nem compra o 39. Você começa do 4 e para no 8. Por quê? Porque você tá começando. Você não tem grana. Você não tem capital. Pra ter todas as cores, todos os modelos e pegando todas as mulheres e todos os pés. Você não vai fazer. Por quê? Porque, ah, então não é inclusivo. Então você não quer as pesudas e as pezinho. Você quer. Você quer vender pra todo mundo. Mas não é plausível, cara. Você tem que ver a última linha ali de lucratividade. Empresa que não lucra não permanece. Não adianta você ter toda bonita e cheirosa e agazelhar todas as pessoas e contemplar todas as pessoas e não dar lucro e... Ah, não é porque vender uma peça deu lucro. Isso é que as pessoas também não imaginam isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, qualquer peça que vendeu deu lucro. Não, e as que estão lá no estoque. Ela tem que dar tanto lucro pra manter aquelas que não venderam. Saca? Então, às vezes as pessoas não têm essa noção. Você que tem loja, você que já vendeu alguma coisa, principalmente que tem número, que tem tamanho e tudo mais, é possível você agradar todas as pessoas? Por exemplo, você acha que uma loja vai ter toda a numeração pra contemplar, por exemplo, o plus size? Não dá. Não dá. Ah, então você não é inclusivo pras mulheres plus size? Não, cara, porque eu não consigo. Eu não tenho grana pra atender todas elas. Simples assim. Pode ser que depois a pessoa até fale. E às vezes nem é vantagem. Como eu disse, às vezes é mais fácil ter uma loja só de plus size. Ah, então a plus size que só faz plus size, ela não quer saber das magrinhas. Ela não vai incluir as magrinhas? Não, por quê? Porque não é negócio. Simples assim. E como eu falo, principalmente você tá começando. Quando você tá começando, você vai ficar só no miolinho. Qual que é a grande sacada? Onde tem mais público? É a pele morena? Então eu vou pra pele morena. Entendeu? Morena é que eu falo morena mesmo. Não é negra e não é o preto retinto. Então esse é o maior número de pessoas que tem no Brasil? É, cara. É. Esse é o maior número. Então como é que nós vamos fazer? Bom, eu vi que é isso. Eu vi que as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento e nem tem a obrigação de ter como é que funciona uma produção, como é que funciona uma estruturação, como é que funciona uma start de uma empresa, uma empresa inclusive que é uma distribuição da indústria para o construyador final. São testes, são zilhões de coisas que você tem que fazer. E aí vem as... Mas também, como eu falo, é normal, viu? Como é que chama? Mariana, né Mariana? Normal, viu? Normal. Vai tomar a bordoada até umas horas. E até o final da vida, viu? Entrou nesse ramo. Vai tomar a bordoada até o final da vida. E não tem jeito. E é assim que funciona. Beleza? Mais uma vez. Cara, quer botar a linguagem silenciosa na tua vida? Quer começar a perceber um pouco mais? Até se estão manipulando você sobre os fatos, sobre as coisas e tudo mais? Aprenda a linguagem silenciosa, cara. NãoMintaPramim.com.br barra evento. Vem passar um dia inteiro comigo aprendendo a linguagem silenciosa. Os primeiros passos, o início da jornada. E você já vai sair sabendo fazer. Na realidade, você vai fazer junto comigo lá. São exercícios que você faz junto comigo. Vai no primeiro link, é fixado. Beleza? Show de bola? Então, não minta pra mim, porque senão eu descubro. E beba água. Beba muita água. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho